Música Espaço VIP de volta, é hora do quadro mais saboroso da nossa programação. A Nayara Guzmão visitou um conceituado chefe argentino que apresentou, gente, aliás vai apresentar para vocês receitas com base nas riquezas do nosso caju. Nayara Guzmão, como é que está aí? Música Que prazer, a gente está colocando mais uma campanha da Cajuína São Geraldo aqui no nosso Espaço VIP. Logo, um produto desse sensacional, uma empresa genuinamente cearense, nordestina, e que nós, aqui da nossa TV Diário do Espaço VIP, temos muito orgulho em fazer parte. E hoje, aqui no nosso quadro de gastronomia, a gente vai receber ele, que é ex-pé. Diego Gastão, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo a vocês, é um prazer ter-nos aqui, e, bueno, vamos saber o que saiu desses pratos, dessa fruta tão desejada, né? Verdade, olha, a gente já está aqui, olha, muito bem acompanhados, porque hoje aqui no programa, o chefe, ele vai apresentar para a gente pratos que ele usou de muita criatividade, mas utilizando o caju, a castanha, esse nosso produto que é tão regional, ele é 100% aproveitado, e ele é responsável, gente, por muita parte da economia aqui do nosso Nordeste, principalmente do nosso Ceará. Para vocês terem noção, de 184 municípios que nós temos, 153 utilizam desse produto para poder ter a sua renda. Então, assim, é um produto maravilhoso, e que eu acho que não foi difícil, hein, chefe, de poder criar esses pratos aqui para a gente. Não, porque quando você trabalha com um produto tão elegante, eu gosto de chamar algumas coisas elegantes, quando tem flexibilidade, né, para fazer vários pratos, é maravilhoso. E não só na produtividade, mas na saúde, é um produto que tem muita vitamina C, mais que a laranja, tem vitamina A, tem vitamina B, ou seja, que para a saúde faz muito bem. Olha, então, que coisa boa, tá? Agora vamos começar, então, com a entradinha. Esse ceviche aqui, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, quais são os ingredientes, como é que foi o processo criativo do prato. Bom, esse ceviche aqui, eu utilizei a polpa do caju, utilizei a castanha para dar esse toque crocante, eu utilizei o suco de caju e a cajuína, uma redução para dar um pouco o equilíbrio em lo que é a acidez e o doce. Aí, depois, acompanhamos com um pouquinho de produtos sempre regionais, que é o cheiro verde, que se chama, né, coentro, salsinha, para dar um toque de sabor nordestino. E aqui, você pode comer muito agradável antes de qualquer tipo de prato e esperemos que fique sabroso. E se não bastasse a entrada, também você fez um prato principal, e eu queria que você comentasse aqui, levou também camarão e explicasse um pouquinho para a gente desse processo produtivo e criativo desse prato. Claro que sempre respeitando o caju, né, eu fiz um chutney de caju com um pouquinho de açúcar delicado embaixo dos camarones. Camarone é um produto fresco que combina muito bem com esse tipo de frutas, eu posso fazer muitas combinações. Eu, vindo da Itália, o risoto tem que estar. Então, um risoto de limão siciliano, um risoto cítrico, e utilizei a cajuína que temos aqui, reducida para dar esse toque final por encima dos camarones. Agora, chefe, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, e você confidenciou que gosta sempre de ensinar, de revelar os segredos, então vamos dar dicas para os nossos telespectadores que querem se aventurar em utilizar o caju na hora de compor algum prato em casa. Qual seria a maior dica que o senhor teria para dar? Pronto, tem uma dica que é muito interessante, que há vezes que me perguntam, Diego, por que querem fazer suco de caju, né? E há muitas vezes que fica travando na boca, isso é porque o caju tem taninos. Então, quando você faz suco de caju em suas casas, o importante é que vocês coloquem um pouquinho no final de suco de limão. Essa acidez balanceia os taninos e você tem um suco muito mais agradável em boca. Essa é uma das dicas que me vino em mente, porque muitas vezes me perguntam, né? Esse suco de caju, como pode fazer para que não fique tan seco na boca? Essa é uma das dicas. E olha, uma dica sensacional para você, para a sua família, para acompanhar esses pratos e outros, uma boa pedida. Olha aqui, ó, refrigerante de caju São Geraldo. Eles possuem cinco tamanhos para todo tipo de família, de casal, de pessoas, mas aqui a gente trouxe três, que seria o dois litros, que é bom para uma família maior, né? Para todo mundo que está almoçando e no sábado, no domingo, todo mundo junto. Temos um tamanho de um litro e a pitulinha de 250 ml, que pode ser individual, mais prático, no lanche, para levar aí para a criançada. Então, eles têm opção para todo mundo e para toda a família. Fica a dica para vocês, tá certo? Então, chefe, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigado a vocês e quando quiserem, a gente está aqui. Mariana, então, ó, adoramos. Muito bom, espero que você que esteja em casa também tenha curtido. Mas agora vamos deixar de falar, né, chefe? Vamos provar, vamos degustar aqui essas delícias, que eu tenho certeza que estão saborosíssimas. Vamos, então? Vamos lá! Essa matéria deu água na boca, viu, Nayara Gusmão? Muito sucesso, sucesso ao chefe Gaston. Nós vamos, gente, para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu volto com muitas novidades para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti